Na minha opinião, Lula lida com a direita fundamentalista, com o centrão despolitizado e com o abusivo capital financeiro. Como é que ele pode consagrar-se numa maioria neste quadro? Na minha opinião, ele precisa de um projeto nacional muito claro, que entenda o conflito entre a China, a Rússia e os Estados Unidos, pelo mercado, os Estados Unidos brigando pela globalização na mão do capital financeiro, a Rússia contestando, e faça um projeto para o Brasil. Com isso, eu não tenho dúvida que com sua inteligência e a sua habilidade, ele costura uma maioria imbatível no quadro nacional, dentro e fora do Congresso.